Olá pessoal, o que surgiu agora é o seguinte, como compartilhar isso aí com o meu outro computador ou se eu precisar levar para uma cópia de segurança. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar de diretório para quando eu for fazer backup, eu sempre fazer backup dessas minhas codificações também. Então aqui, dentro do IDEB 20, Persona, Code, aqui está as minhas codificações. Então eu vou fazer o seguinte, eu primeiro vou fechar aqui, fechei o meu projeto aqui, e vou copiar isso aqui. Vou copiar para cá. Aqui, olha, aqui não apareceu mais meus códigos, meus mesmos não apareceu aqui, porque eu eliminei da minha pasta que eu tinha, agora está tudo em branco. Então agora, eu vou modificar, eu vou entrar aqui no Home, Option, General Option, Diretórios. Aqui eu tenho Big Soft Code. Aqui eu vou levar para o outro diretório que está agora. Aqui, olha, já está aparecendo aqui. Então agora, eu, no meu diretório aqui, é só eu copiar essa pasta agora, sempre, e também fazer um backup, que eu vou ter todos os meus comandos aí. É isso aí, até mais. E aí, olha, eu vou fazer um uso de 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 um uso de